A WISE, BTG Pactual, atua no mercado há mais de 14 anos. Com mais de 40 unidades em 10 estados brasileiros, a WISE atende mais de 15 mil clientes com um altíssimo nível de satisfação. Junto ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, a WISE proporciona o melhor em relação a ferramentas, robustez, segurança e agilidade. Eleito o segundo melhor escritório dentro da rede BTG Pactual e com a melhor mesa de renda fixa do Brasil dentro do BTG, a WISE conta com mais de 300 assessores de investimentos, além de analistas e especialistas, nas áreas de planejamento patrimonial, previdência, renda fixa e renda variável, sendo essa dividida em operações estruturadas, opções, ações e fundos imobiliários. Na WISE, você é único.